Música O Comando Militar do Leste montou em suas instalações no Palácio do Cixicaxias o Centro de Coordenação de Operações de Segurança, SECOPSEG, instalação cujo propósito principal é permitir a coordenação dos diferentes órgãos envolvidos na segurança da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. A Rio+, desta instalação, valendo-se de modernas ferramentas de comando e controle e de apoio à decisão, podem ser emanadas decisões em tempo real para que a Rio+, transcorra sem incidentes, funcionando 24 horas por dia até o final da operação. Este centro é o mais alto nível na coordenação da segurança, que envolve a operação terrestre, aérea e marítima. Estão presentes no SECOPSEG representantes do Ministério da Defesa, do Conselho Nacional de Organização da Rio+, da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, do Departamento de Polícia Federal, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Guarda Municipal e de outros órgãos necessários à coordenação da segurança do evento. Grande parte da estrutura de segurança que está em uso foi legado dos 5º Jogos Mundiais Militares, realizados no Rio de Janeiro em 2011. Entre as ferramentas estão o Sistema de Tratamento de Incidentes, também conhecido como opacificador, utilizado para monitorar o deslocamento de todos os comboios no mapa do Rio de Janeiro em tempo real via GPS. A matriz de sincronização, que permite acompanhar todos os eventos da conferência previstos e as atividades simultâneas em tempo real. O Sistema Integrado de Gestão Administrativa, conhecido como SIGA, que possui funções de correio eletrônico, agendamento de eventos em tempo real e disponibilização de arquivos para todos os órgãos envolvidos. O Sistema Olhos da Águia, que consiste em um sistema de câmeras instaladas em helicópteros da aviação do Exército e da Polícia Civil, capazes de visualizar em tempo real quaisquer deslocamentos ou pontos que tenham necessidade de maior cobertura na segurança. A novidade desta operação é a integração com a Prefeitura do Rio de Janeiro através do Sistema de Câmeras do Centro de Operações Rio, que liga todas as imagens e câmeras distribuídas na cidade do Rio de Janeiro em tempo real. Inclusive, este sistema terá ligação permanente com o Comando Militar do Leste, mesmo após o término da Rio Mais 20. Vale lembrar que, em termos de espaço utilizado, a Rio Mais 20 será quatro vezes maior do que a Rio 92. Diversos eventos estarão acontecendo simultaneamente por toda a cidade, o que requer especial atenção nos locais de hospedagem, itinerários e pontos de chegada e partida de comitivas e delegações estrangeiras. O Centro de Coordenação de Operações de Segurança, ao monitorar a cidade de forma integrada, mostra ao mundo que o Brasil está preparado para receber os grandes eventos que se aproximam. E que venham novos desafios!